Salve rapaziada, suave, eu sou Reverse e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal E rapaziada, sim manos, mais um Não Escolha Porta Errada Só que dessa vez vai ser de uma addon nova de Boku no Hero Não bem uma addon nova né, mas a addon que a gente usou no Guerra Sim mano, sim, a Boku no Hero Legacy, ou Boku no Legacy, qualquer coisa assim E essa addon que a gente usou no My Hero Academia Guerra Sim rapaziada, e velho, pra vocês aí que não sabem como que funciona o Não Escolha Porta Errada Basicamente é um minigame bem simples Primeiro rapaziada, tem esse ejetor aqui, mano, eu vou tá apertando aqui o botão E vai vir aqui uma cor rapaziada, e pra mim mano, veio o amarelo Então eu vou tá vindo aqui rapaziada, pra porta da cor amarela e pegar o modo que tiver ali dentro E essa addon aqui é de Boku no Hero, então só vai ter modo de Boku no Hero Então é basicamente isso, depois sei lá, a pessoa que tá participando aqui vai pegar, sei lá, a porta Pegou a cor rosa, vai vir aqui na porta da cor rosa, fazer aquele mesmo trajeto E depois a gente vai tirar um PVP É, vocês já podem ver essa pessoa aqui, né mano É, é ela mesmo, mano Oh meu Deus, ele de novo, velho, caraca, mano É mano, você cratão, e aí velho? E aí mano? Suave, mano? Suave Bom cratão, hoje é o Não Escolha Porta Errada e dessa vez é da addon lá de Boku no Hero Guerra, tá ligado? Do My Hero Academia Guerra, então Já tá preparado, velho? Tô, pra ganhar Ah, com certeza, mano Pega a espadinha aí, certo? Que tá aqui nesse baú, mano Pra gente tirar o PVPzinho inicial Pra ver quem vai apertar o botão primeiro E eu sei que você vai perder, mano Porque, né? Você é meu pato Ah, tá bom Quá, quá Ah, sou, sou Que legito, mano Mas aí, cratão O PVP vai tá valendo aqui em 3, 2, 1 E começa, mano É, cratão Patinho, velho Já vem com os lag deles já Já vem com os lag deles já Ué, cara Ai, ai o problema já não é meu, certo? Se você tomou um criticalzão Ah, você usa hack Você não sabe disso, já Sim, mano Com certeza Uso mesmo Sim, olha minha tela aqui Ó, o bagulho Ó, tudo verde aqui Minha tela, velho Ah, tá vendo agora Se não vai dar o cara de costas Ele que dá uns tapos É, óbvio Eu nem te dei tapo, moleque Mas beleza, mano Azul Só a cor, beleza E aí, mano E aí, velho Beleza, já começamos aí Pelas Já aprendi troca Então, pelas cores favoritas, velho Literalmente Ah, brincadeira Eu também não peguei modo muito bom, não Talvez, sei lá Ah Ah Não peguei modo muito bom, não Só uma fênix Ué, a fênix, tá ligado Não é uma das melhores Mas, pelo menos, é boa É melhor que uma Cricket Exposure for all Talvez seja Mas Tá preparado, cratão? Tá perdido de novo? Bom PVP Vai tá valendo aqui em 3 2 1 E começa, meu mano Daquele jeito, velho Fala aqui, então É Mano, acho que você não vai clicar nem comigo, velho Porque esse modo aqui é muito rápido Qual foi? É, esse modo aqui é muito rápido, velho Vou dar uma dica Pra vencer de mim no PVP Esse modo tem que ser mais rápido que o meu Porque o que importa no meu PVP é velocidade Literalmente Eu sei Aham Esse modo aqui é muito rápido Por causa disso, ó Você não me acerta Olha isso Ah, o merda Olha isso Não acerta É incrível, mano É incrível Seu leg é tão Olha isso Olha essa merda Isso não é leg, velho É só velocidade mesmo Você me acerta É leg, é leg Eu nunca te acerto quase Você me acerta sim, velho Você me acertou uns dois sapos aqui agora Isso aí Tipo, eu te bato Só que faz aquela azarinha E não acerta Pera Mano, você é muito forte, velho Você tá morrendo? Tô É, também tô Pior que tem PVP desse modo com o meu É, então Essa Adam inteira tem PVP, na verdade Tipo Não é uma Adam, tipo Assim, desequilibrada Era pra ter acertado nos três sapos Só que o problema é acertar, velho Nosso modo é muito rápido, mano Então, mano Calma aí, eu vou ficar parado Eu acho que eu vou morrer É, ainda mais que eu moro mais forte que o seu Eu acho Muito provável Deve ser Você tem quantas vidas? Deixa eu ver Tenho mais Você tirou, acho que umas três barras de vida minha Eu tenho mais três Seis barras de vida Nossa Seis ou sete Nossa, que? Seis ou sete barras de vida ainda Tem nem como Tem nem como Então, mano Seu modo até que é bem forte Se você me combasse Ou se esse modo fosse mais rápido Você poderia ter me vencido Mas, é, mano Já que eu venci aqui, né, velho Apertei aqui o botão de novo Verde Tá Branco Branco Bom, acho que eu vou na verde mesmo Sei lá Eu vou de branco também Ah, não Você venceu Você venceu Mas eu tô com a maré de azar Que meia Não, você venceu Ah, deixa eu ver Ah, velho Quicker das sombras dois, mano Você venceu não vai ter como Você tá com um Todoroki, velho Fogo e gelo, mano Ai, ai Vamos Vamos É, pode contar aí, velho Ai, três, dois, um Ih, vai Ah, mano, eu vou perder esse negócio aqui Agora você apanha Agora, nossa Agora você apanha muito Não tem nem como, velho É Bom, você te Mano, se serve de consolo Vai ser tira um Meio de coração Só pra deixar avisado Se serve de consolo Você tira meio coração de mim E recupera É, então O meu, pior que o meu também Recupera Recupera lento, mas recupera Então pega a espada Então pega a espada Bora, bora na espada Bora na espada, então É, vai ser bem melhor Aí tem PVP É, agora sim Só que o problema é Mano, você tem que acertar, né Porque você é cego É Verdade Nossa, mano Toma Toma Aí, 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 aí Ah, mano Talvez eu te mate ainda Talvez Ah, aí Não é possível Nossa, agora eu combei, hein Nossa, mano Você tirou já duas partes de vida minha, velho Ah, mano Já? Sério? Uhum Você tirou duas agora Caraca, velho Mano, você vai tirar minha terceira Literalmente Porque das sombras é muito fraco, velho Se eu não me engano Eu acho que esse modo fica mais forte à noite Só que, né Tá de dilma Se eu não me engano Eu acho que esse modo fica mais forte à noite Pelo que eu sei Seguindo pela lógica do anime, é assim Tá ligado? Então, é Pena que tá de dilma Nossa, velho Ó, tem quantas barras ainda? Eu tô com três barras de vida ainda, mano É, vou tá com duas agora Ah, mano Ah, velho Sério, mano Tá com quantas, sério? É, na moral, mano É, tô com três Putz Talvez eu vença Talvez, hein Tenha uma boa chance Mas esses combos que você tá tomando É difícil ter chance Que combo, mano? O cara me acerta dois taps E fala que é combo Mas você vai me matar É Você mal tá me acertando? Bom, Revers É, é, cratão Eu vou tirar SPP com você Mas você vai de vez Você vai me matar em três É, esquece Não foi nem No três Deixa eu até Pra você ver, né, velho Mas fazer o que, né, mano? Pode ir, mano Vai em frente Ai, pato como sempre Apanha Ah, não Amarelo Pato como sempre, né, velho Ai, ai Aê, agora sim Toma Toma Fui, cara Ah, cratão All Might, mano Qual a... Mano, até esqueci o nome desse modo É... Car... Sei lá o nome desse modo aí Carbonization Ah, cratão Bom, mano Se quiser pode contar aí Vou te dar dez segundos mesmo Pra, sei lá Se esconder Fugir Fazer o que você quiser, mano Tá, porra Esquece Tá, porra Né, você Ah, isso aqui Para, beleza Mano Ah, não, não, não Me confundi, igual Meu Deus, velho Moleque tirou Sim Moleque tirou uma barra Importar Um cara tirou uma barra Importar, velho Com espada, mano Caraca Meu Deus Eu ia dar a vitória pro cara Toma esse combo Pera Mano, o bom desse modo É que ele tem força a seis Tá ligado Isso que é bom, mano É, então Ó, mas acho que é o modo Que tem mais força aqui Não O Tomura O Power Mas Fetch Sério? Aham Caraca Nossa, mas você tira muita vida É, óbvio, né, mano All Might também, né, velho O segundo, o primeiro modo Que tem mais força Dallon também, né Então, mano É impossível tirar vida Ah, morri, morri, morri Morreu Morreu? Crátis Eu fiquei, mano Com uma Duas Três Quatro Cinco Barras de vida Não tem como É um All Might Contra um Cabanizete, mano Ah, mano Fazer o que, né, velho Mas já que eu venci Que não é, mano Daquele jeito Então sobrou duas portas Cara, então Rosa e preto, mano Então Rosa Você faz de rosa Pretão Bom, eu curto rosa, então Putz Putz Nunca mais eu escolhi a rosa Na minha vida, velho Ah Calma, Alex Ah Tô contadinho Até três, velho Vai Um Não Até dez Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Vai de espada Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Pronto não Lá vou eu Ah, mano Esquece Correr você não vai conseguir Ah, velho Você vai vencer, mano Nossa, mano Não esquece, velho Nossa, mano Não vou vencer nem ferrando Esse negócio Tapou E aí, Kratos E aí, Kratos Aham Sim, eu sou o moleque Me batendo de 500 bloco Ah, mano Não, você vai vencer, velho Não vai ter jeito Eu não tiro dano de você, né Mesmo com a espada Eu acho Tira, você tira Você tira um Meio coração É, sim Você com a mão Tira metade da minha Barra de vida Ah Vai ser tanco ainda Vai ser tanco ainda Ah, bom Se você vencer Essa daqui, mano A gente vai morrar na final Porque daí vai estar Dois a dois É, dois a dois Putz Ah, mano Caraca, velho Que merda, mano Você conseguiu Agora é desse sono Dropper? Aham Bota dois motos Seu aí, Kratos No dropper, velho Dois sim, mano Já coloquei os meus Já, velho Já que você vencer, né Ah, esse Nossa, tira a fênix Todo muro Eu pego o pior, velho Caraca, mano Vai se enferrar Eu botei Confiando muito Que você ia pegar esse Tá preparado Pra apanhar, mano? É, pra apanhar não, né Não, pra apanhar sim Se tá com o mate Não vai ter jeito Mas é isso Valendo aqui em Três, dois, um E começa, mano Ah Ah, você tira dois caracões É Agora sim Tamo com o bão, hein, Kratos Nossa Bom é que Mano O bom é que O modo é muito lento, mano Ele tem mais força Só que ele é muito lento Verdade É, mano Mas vai vencer ainda Se tira muito Nossa Não vou Vai sim Se tira muito dano Não, mas sabe Tira quantas Quantas de coração por tapa? Dois Só que eu tenho Muita pouca barra de vida, velho Caraca Imaginei Toma 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 Que merda, velho O cara pegou, mano Você é muito sortudo, velho Não sei como não, mano É, mano Eu não sou sortudo nem um pouco Imagina, pô Não é não O cara só pega os dois melhores maldizados É, quem pegou Foi um tambor Eu nunca sou sortudo Só hoje Só hoje Eu fui castigar da minha sorte hoje Uhum Para que foi É, cara Eu vou morrer, mano Você deve ter salado Mas Eu tô com duas barras de vida, velho Você vai com quantas? Ah, não Eu não te falava Você vai desistir se eu falava Ah, não Nossa, olha Você tá com três, pelo menos? Não Menos Mais Muito mais Ah, mano Esquece No final do PVP Eu vou contar Quantas barras eu tenho Eu vou lá Sei quantas de vida você tem Ah, eu tô com cinco barras Bom, mais três tá pra você morre Caraca Cinco barras Mais três tá pra você morre Que isso, hein? Mano Vamos lá Eu tenho Uma Duas Três Quatro Cinco 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 É Pato Quaco Não, mano Olha isso Tem Fênix All for one E esse modo aí O mais fraco Tá ligado Que tá no injetor Eu pego o mais fraco, mano Justo o mais fraco Ó, vou pegar Fênix É Agora que não é pra ter sorte All for one Pegou o Tomura É, então, mano Ó, você vai ver Ó, vou colocar todos os meus modos aqui, mano Você vai ver Agora que você venceu Eu vou pegar o mais forte Você vai ver, ó Beleza Esquece Esse modo aí é pra fazer Agora siga Ó, ó Ó Might Bota o Explosão aí Ó Vamos ver a sorte que faz All Might All for one Tá, vamos ver Três, um Ih Ah, você pegou Mano É, essa coisa Graçosa Tá mais foda, mano É, então Pra você ver Veio pra nós Esse negócio aí Veio três vezes, né Vai de novo Vai de novo Ó Ah, pegou o Foral Eu peguei o Tomura Beleza Não nem fala nada, né, mano Mas É isso, velho Esse foi o vídeo aqui Mano, o Kratos Venceu aqui, infelizmente Mano Tô muito puto, velho Literalmente Eu não perdi pro Kratos, rapaziada Pro Kratos, mano Literalmente, velho Pro Kratos, velho Mas é isso, mano Até o próximo vídeo E revanche em Kratos Fui E aí E aí